Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Jove, joove, 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 joove Rock and roll man Vegas on our brain Booty home Chani's disco Chani, da-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-disco Disco, disco Diz-co-bo Disco, disco Chani's disco Disco, 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 Disco Balls Chani, 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 Disco Balls Eu fui residente numa casa noturna aqui em Belém Em meados de 95 até final de 99 quase chegando em 2000 Então exatamente no ano de 97 Como eu fui residente lá quase 5 anos Eu apareceu lá Ele era um frequentador assíduo Então ele apareceu lá um belo dia lá comigo E ficou lá na porta da cabine E ficamos conversando e tal E eu vi que ele tinha interesse Porém, como ele não tinha ainda amizade comigo Então ele ficou frequentando mais ainda A boate ia pra lá Porque nós tocavamos dia de quarta, sexta e sábado Então quando foi um dia Ele apareceu com os discos embaixo do braço Que era na época do vinil E ele, nessas conversas que ele tinha comigo Ele tinha mencionado que ele tocava também Porque ele tinha um primo Que morava na Cidade Nova Então eles tinham dois toca-discos Então ele sabia fazer alguma coisa Então eu me senti à vontade de convidá-lo pra tocar Deve ter aparecido com uns 10 discos lá Então ele tocou e representou razoavelmente o que ele sabia fazer Porque como ele não tinha contato com o toca-discos Tecnics, o MK2 Que é o toca-discos que todos os DJs gostam O contato que ele tinha era com outro toca-discos Então ele teve alguma dificuldade Com o passar dos dias ele foi se aprimorando e começou a ficar bem legal Então eu me sentia já à vontade de deixar ele por algum período bem longo Lá enquanto eu saía, tomava uma cerveja, fumava um cigarro, alguma coisa assim E aí a gente ficou já amigo Frequentava a minha casa, frequentava a casa dele Aí a 407 fechou Eu fui pra uma outra casa chamada African Bar A qual eu toquei de 2000 até 2003 E o Rogério também, de vez em quando, apareceu lá comigo Só que nesse período de 2000, depois que fechou a 407 Ele já começou a trilhar uma linha house tribal Logo lá por 2003 Ele começou a seguir também pra linha do Psy-Tran E me falava que a onda era Psy Ele gostava de Psy Estava pensando já em abandonar o tribal Ele me dizia que estava no sangue dele Que ele sentia, era o Psy-Tran E às vezes eu ia na casa dele, chegava lá Ele estava na sala, perturbando com o som Produzindo com o colchão em pé, no lado Que era pra este colchão fazer o isolamento acústico Então era uma coisa que era assim, meio que Era mil grau, o negócio era mil grau Ele perturbava lá a vizinhança E a mãe dele, a gente não conseguia assistir televisão Porque ele ficava na sala, embaixo da escada, com o colchão Fazendo de isolamento acústico pra poder produzir alguma coisa Ah, essa época aí que eu saia com meus amigos, que ele já tocava lá Todo mundo elogiava, todo mundo esperava ele chegar pra ter a vez dele no set, de tocar músicas E todo mundo já esperava o momento E eu ficava feliz porque chegava e dizia, olha, esse daqui é irmão do Rogério Aí as amigas dele, os amigos, fala cara e tal Falavam comigo e tal, eu digo, pô, bacana Meu irmão tá começando a ganhar o espaço dele No que ele realmente gosta, que era isso Então a gente não poderia mais se intrometer em nada Porque era uma coisa sadia Apesar de que era barulhento Mas era sadia Então eu nunca vi nenhum irmão meu se meter e esculhambar ele Por conta dele escolher essa profissão dele de ser músico E depois ser produtor Apesar de que era totalmente Future Ojalá que ele чтобы Gospel Apesar de que comunicação Pra passear de queijo Tem a 이해 Cominh Volta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O meu filho estava tocando em uma boate chamada R, e no ano seguinte, a gente se encontrou novamente, ele já era residente da boate Gol, e aí eu pedi outra música para ele, a gente começou a se entender, se dar bem, tudo, e aí ele começou a ir lá em casa, a gravar CD, na época eu tinha uma gravadora, e aí a gente trocou figurinhas, começamos a trocar música, na época era drag house que ele tocava, ele tocava tribal, a gente começou a estreitar os laços, conviver muito, vem muitas histórias maravilhosas, inesquecíveis. Por volta de 2005, a GAP já estava em pleno funcionamento, a GAP foi montada por Rota de 2003, foi o primeiro núcleo de Psytrance, especificamente de Psytrance aqui na região, e durante a existência da GAP houveram dois momentos em que entraram DJs, além, digamos assim, dos fundadores. No primeiro momento de entrada entrou eu, e nesse segundo momento, já numa nova remessa, foi quando entrou o Rogério. E é engraçado que quando ia entrar um novo DJ do grupo, precisava ter, obviamente, o aval dos DJs participantes, né? E quando nós vimos o Rogério tocando ali, assim, e estava tocando bastante prog Psytrance, do modo que existia na época, nós achamos espetacular, e dentro da GAP, como nós éramos poucos DJs, como eu falei, existia meio que uma divisão meio simples, assim, entre nós, entre o que cada um ia tocar, porque era muita história de música para poucos DJs tocando. Então, quando o Rogério chegou trazendo esse outro estilo, especificamente, ele gostava muito ali de prog, apesar de que alguns DJs da GAP tocavam, mas ele trouxe de uma maneira de tocar, digamos assim, diferenciada. E eu lembro bem que quando chegou a época de conversar sobre a entrada ou não, para convidá-lo ou não para a GAP, foi unânime. Então, ele foi uma pessoa que não tivemos, assim, nem um segundo pensamento a respeito de convidá-lo ou não. E aí ele passou a integrar o nosso lugar, e daí em diante fizemos muitas festas, tocamos em muitos eventos, foi sempre bem legal trabalhar com ele. Depois que a gente se conheceu mesmo, já de 2007 para cá, mais ou menos acho que foi em 2008, ele estava meio triste, porque ele estava sem tocar em bote nenhuma, a gente estava lá em casa, e ele estava triste porque estava sem emprego, né? Começou a chorar lá nessa vez, e disse para ele, não se preocupa, que quando o cara é bom, quando o cara é honesto, quando é um profissional de qualidade, entendeu? Tudo isso é só uma questão de tempo. Parece que foi a partir daí que as coisas parecem que evoluíram para ele. Eles voltaram com o Insante, né? E agora você sabe o real deal. Doê ele pessoalmente, e foi assim, amor à primeira vista, né? A gente ficou muito amigo, e já comecei logo admirando também o trabalho dele, porque os sets de Pisa e Trens que ele fazia eram absurdos, né? Que era muito legal, todo mundo se divertia muito. Depois eu entrei para a GAP com ele, né? Que ele fez parte do Go Amazon Project, e aí eu entrei com ele também, mas eu tocava Progressive Trens e Progressive Trens. E todos os giros dizem que eu sou uma boa 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 boa. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Yeah, don't move, 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 yeah. Yeah, don't move, 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 yeah, don't move. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 You know it's kinda hard just to get along today Our subject isn't cool but he fakes it anyway He may not have a clue and he may not have style But everything he lacks, well he makes a bit denial So don't debate, play us straight You know he really doesn't get it anyway You gotta play the field and keep it real For you no way, for you no way So if you don't break, just overcompensate At least you know you can always go on Ricky Lake The world needs one of these times Hey, hey, do that business, hey, hey, do that business, hey Sounds like the belt line, let's do that business Hey, 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 minute We're just talking about this, hey, your class You know, it's kind of so stupid You know, what you need to do You know, they're supposed to do We're going to do this in the end You know, you know, it's pretty good You know, the direction of your life Hi, and I love how we do I love you, my littleупsy You know, the risk of this Música Settle de debate Música Nós nos conhecemos em 2008 No meio da cena eletrônica Basicamente através de amigos Eu não sabia que ele era DJ Inclusive o DJ que tocava o meu som favorito Passou um tempo investindo Aí quando nós ficamos já éramos amigos Já nos tornamos amigos Já estava apaixonada por ele Não sabia E da primeira vez que nós ficamos Foram quase 12 anos juntos O Rogério era um pouco de cara que tinha o dom mesmo Para coisa Dom para ser DJ mesmo Ele era o DJ O cara que tinha o dom mesmo Então tem como ser uma inspiração Ele era uma inspiração Além de um amigo incrível Que ele é e sempre foi Ele sempre foi um cara muito generoso também Teve um DJ Ele era pouco experiente na época Geralmente na feijoada eletrônica Sempre abre espaço para novos DJs Para mostrar um pouco do seu trabalho Esse dia tinha um DJ Um colega nosso Estava tremendo na base Literalmente E o Rogério Sempre generoso com todo mundo Ele foi Bem cá Que não é agora que tu vai deixar de tocar Ele foi lá Tocou junto com um colega E passou O colega se soltou Tocou direitinho Junto com o Rogério E isso foi muito legal Isso muita gente ficou sabendo E agradeceu ainda mais ele Foi uma atitude muito nobre Que eu gostei muito Eu conheci o Rogério Finalzinho de 2013 Início de 2014 Eu já conhecia ele como DJ Já frequentava as festas que ele tocava A gente tinha alguns amigos em comuns Um belo dia a gente trocou rede social Eu, ele e a Lindsay E a gente marcou de tomar uma cerveja Num barzinho perto de onde eu morava E desde então a gente ficou muito amigo A gente... A amizade só cresceu A gente nunca mais se largou Na minha opinião Ele era o melhor DJ De Pissai Trense De Belém O melhor professor também Porque sempre eu falo Quando eu estou com meus amigos Que depois que ele faleceu A gente perdeu um mestre Um grande professor Ele era o cara Ele era o ídolo E eu sempre relembro Assim muito dele Quando a gente está conversando Na reunião entre amigos E a gente fala assim Que ele sempre falava Como é, hein? Aí dava uma risada Quando a gente estava no estúdio Toda vez que a gente chegava lá Para tomar uma gelada E ficar vendo ele produzir Que ele passava a madrugada toda produzindo E a gente sempre se reunia no estúdio dele Para ficar batendo papo E ele ficar mostrando as tracks Que ele estava fazendo Perguntando se estava boa E ele não errava nenhuma música Era sensacional, cara A cena perdeu muito Quando ele se foi Eu lembro de um bebê A cena perdeu muito E ele não se esqueceu A cena perdeu muito Aí a gente leva Ele não era muito Ao que ele announcements Corte de futebol Se inscreva no canal. 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 Acabou quando a gente saiu da boate. A gente migrou para o Psytrance. E a gente acabou fazendo a Insanity. Voltando no núcleo. Eu, o Daniel, o Iteku e o Rogério. A gente se uniu e montou a Insanity. Acabamos colocando vários outros DJs também. Para fazer parte da parada. E continuamos a carreira com um projeto chamado Subtonic. Foi aí que tudo começou. De fato, foi quando ele me convidou para fazer esse projeto com ele. Na verdade, não teve um convite. As coisas aconteceram de uma maneira muito magnífica. Eu sempre pedia para ele, na época da boate, para a gente fazer alguma música junto e tal. E eu tenho um jeito meio acelerado no 440. E aí, a gente foi se aproximando até que um dia ele falou Vem aqui em casa, vamos fazer uma música. E aí, quando a gente fez o nosso primeiro som, ele gostou pra caramba. Ele falou, fica vindo para cá, para casa. Todos os dias. Aí eu ia para lá, duas horas da tarde. Ficava até 11 horas da noite. Isso a gente ficou durante quatro meses fazendo o projeto para se apresentar. E a gente tinha todo um ciclo, né? A gente produzia a música na casa dele. Saía, buscava, na época, um casal de amigas, que era Moeber e o Ebson. E a gente saía com eles, ouvindo as músicas, até em casa, né? A gente ouvia a música desde lá da casa dele até lá em casa. E parava lá em casa, mexia mais um pouco. E ele voltava para a casa dele. E isso num ritmo frenético, para a gente poder deixar tudo bacana para se apresentar. E aí, desde então, a gente começou a tocar em vários estados e ter várias vivências de várias coisas. E a gente tinha uma relação bem intensa, assim, sabe? Entre tapas e beijos. Era muito intenso. Era muito... Rogério era um cara bem difícil de se lidar, assim como eu. Mas era um cara que tinha um coração enorme. E com o tempo, os sonhos foram virando outras coisas. E a gente acabou que a gente se separou por um tempo. Aconteceram alguns episódios que acabou fazendo com que a gente se afastasse. E eu vim para São Paulo. E quando eu retornei a Brilhém, a gente se aproximou de novo, entendeu? E a retornar o projeto e tudo mais. E acabou acontecendo o que aconteceu. E a gente teve que eternizar todos esses sonhos e toda essa vontade de alcançar esses objetivos. E a gente teve que ver com que a gente se afastasse. E a gente teve que ver com que a gente se afastasse. E a gente teve que ver com que a gente se afastasse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. da tarde sempre, mas cada set era uma sensação diferente que te passava e todas eram boas, todas essas sensações eram boas. A gente gostava, a gente fazia questão de ver, ou por ser interessante musicalmente ou por simplesmente ser algo completamente dançante e que realmente tu não tá ligando pra observar o set, mas só sentir. Quando ele começou a tocar, começou a chover, toda aquela magia, a gente chorando, as pessoas começaram a chorar de tanta emoção, foi surreal, surreal. As pessoas até comentavam, né, que horas você vai tocar, porque eu já sei que vai chover. E a Insanity foi sete meses depois da feijoada. A Insanity, ela já existia antes, né, o nome Insanity, né, só que já tinham parado de fazer Insanity e tudo, então o Daniel Bittencourt fez uma proposta pro Rogério e pro Milion, que é o Chemical Noise, o que que eles achavam, né, de voltar com a Insanity, né. Depois de sete meses do início da feijoada, aí a Insanity voltou, já repaginada, né, com Rogério, Daniel e Milion. Tenho um tempo afastado e há uns mais ou menos oito anos atrás, com o recomeço da cena em Belém, eu decidi voltar de novo a tocar. Eu me reencontrei com o Rogério, eu buscando meu espaço novamente, que ele tava com a feijoada eletrônica, que tava rolando todo mês, eu pedi oportunidade pros sócios da feijoada, ele era um dos sócios, e eu tive essa oportunidade pra voltar e lá a gente pôde conversar e ele ficou sabendo que eu era fundador, cofundador da Insanity e que eu tinha trilhado um primeiro momento com ela e a gente conversando e vendo o novo momento, esse retorno, a gente decidiu, eu, Chemical Noise e Tritono, voltar com a Insanity há oito anos atrás e eu lembro que sempre que a gente conversava, sempre que a gente batia papo e vislumbrava o futuro, a gente sempre pensava em fazer um evento pro nosso público, pro nosso estado e um evento bom pra que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho e mostrar a força que o Trense aqui do estado tem e foi assim, a gente passou por vários momentos de dificuldade com a Insanity, dificuldade como artista, entendeu, pra alcançar uma regularidade, uma constância, entendeu, tentar fazer, tentar sempre, a gente sempre se doou muito mais do que a gente recebeu e a gente sempre teve esse sonho de poder, sempre conversou e teve esse sonho de poder fazer um evento bonito que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho, que o Trense daqui, que o que a gente estava fazendo pudesse sair daqui, que várias novas pessoas, que novos artistas pudessem brotar aqui em Belém e eu fico muito feliz de ver que tudo que a gente começou, tudo que ele começou a plantar lá atrás, mas hoje dão frutos tão bons musicalmente e nos eventos, né, então eu fico muito feliz de poder ter feito parte, ter sido amigo e poder ter sido, chamar ele de meu irmão e assim, todos os eventos que a gente fizer com a Insanity, a gente vai fazer sempre pensando nele e sempre pensando em homenagear o que ele fez, homenagear o trabalho dele. A gente sempre fazia as festas, as Insanitys, né, e a gente não podia se divertir, claro, porque a gente fazia para as pessoas se divertirem e sempre após as Insanitys a gente ia lá para casa, para o meu quintal, para o quintal, o meu e o Daniel, e lá a gente se divertia muito e eu lembro das brincadeiras, deles tocando, da gente se divertindo junto, da alegria, né, isso vai fazer muita falta. Sempre tinha que ser o máximo, o máximo de tudo, de todos, para que a Insanitys sempre fosse a festa mais, mais bomba, assim na região norte, que tudo saísse perfeito, que tudo saísse da, tudo perfeito para o público e sempre precisou muito a qualidade do serviço. A gente foi tocar lá em Blumenau, ficamos hospedados na casa de um brother lá chamado Mac Marques e quando a gente foi tocar lá, era o Oktoberfest, e deu um problema com a nossa passagem lá, a gente acabou tendo, ficou ilhado lá, ficou ilhado lá em Blumenau, e estava tendo o Oktoberfest, aí as meninas, ah, vocês vão lá, vamos lá, vamos lá, e a gente estava com a grana que a gente tinha recebido, que ele queria trazer e levar de volta o cachê, né, porque a saga do DJ é sempre gastar todo o dinheiro antes de ter que fazer seus compromissos. E aí a gente acabou que a gente foi lá e fomos para o evento, chegou lá, a gente todo deslumbrado com a parada, compramos um monte de ticket de uma cerveja barata, rapá, e enchemos o bolso de uma cerveja barata, quando ele olhou para mim assim, ele disse, porra, olha o copo da galera, rapá, todo mundo bebendo uma cerveja importada e a gente tomou dessa porcaria, e a gente acabou comprou 50 reais de um ticket horrível, aí ele disse, porra, mano, dois matutos mesmo, a gente não sabe nem o que é bom, acabou que a gente bebeu tanto, cara, que sobrou ticket e ia acabar o evento, e a gente vomitou para beber de novo, acabou que a gente teve que gastar todo o dinheiro lá, né, que senão não ia valer a pena. E isso foi uma das histórias que a gente passou, assim, de uma das vitórias que a gente teve, que foi quando a gente começou a ficar reconhecido no cenário, e era uma coisa que a gente nem tinha em mente, né, a gente foi ver depois, só que, assim, um nome significativo que a gente tinha no Brasil afora e a gente não sabia, e acabou quando a gente tentou retomar, né, como tinha falado lá atrás, veio acontecer aí o que aconteceu, mas a gente tem que lembrar dele com felicidade, com alegria, e é isso, vamos tentar fazer de tudo para que a música dele ainda chega por mais e mais gerações. Toda vez que ele ia tocar, a gente ia para frente do palco, a gente, tipo assim, podia ser qualquer momento. Eu e as minhas amigas, a gente falava, ó, é hora do Rogério, vamos para lá, vamos para lá que ele vai tocar. Então podia ser qualquer DJ que estivesse tocando, a gente não tinha tanta, não dava tanta importância para isso, mas quando era o Rogério, a gente ia correndo para frente do palco para prestigiar ele, estar presente lá naquele momento, eu acho que era muito importante para a gente isso. A gente outra vez, uma vez organizou uma festa no cemitério da Soledad, um cemitério que está em Belém, e uma festa de música eletrônica. Foi logo que ele começou a gostar de música eletrônica. E aí, umas três horas da manhã, o cemitério bombando, velas espalhadas nas sepulturas, e aí a polícia baixou lá e mandou acabar com a festa. Aí a gente foi embora, andar pela rua, continuar a nossa saga da noite, que a gente vivia muita coisa. Mas a música era que mais unia a gente. Sinto muita saudade dele. Hoje moro em São Paulo, quis muito trazer ele para cá para as pessoas conhecerem ele, mas nós não tivemos tempo. E construiu uma carreira que, inclusive, hoje, nos dias de hoje, muita gente se inspira no que ele fez, na trajetória dele, na busca, na perseverança, em onde ele chegou, em tudo que ele conquistou. Então, a importância, o nome dele na cena eletrônica do norte, inspira muita gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 ser o Rogério, a gente se uniu e formamos uma família que eu sempre costumo dizer isso a Insanity é uma família e a gente construiu uma história linda juntos o Rogério era alguém sem igual assim de ele sempre dava oportunidade para as pessoas inclusive para mim, que quando eu comecei a trabalhar na cena eletrônica ele foi a primeira pessoa que me mandou mensagem ele falou, tu quer trabalhar comigo? Bora e eu estou trabalhando até hoje então e eu fiz várias filmagens dele e eu acho que eu tinha que fazer esse vídeo para ele essa homenagem então inclusive para quem não conhece a Insanity e a Feijoada eu vou botar agora alguns dos vídeos que eu fiz lá só uns pedacinhos bem rápido para vocês entenderem que todo mundo fez um sonho desse se tornar realidade bom gananá não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL